E aí galera, beleza? Como vocês estão? Bom galera, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, eu estou aqui para fazer um vídeo muito especial, que a galera andou pedindo muito, mas muito mesmo, então eu decidi trazer para vocês. Que é o seguinte, como você conseguir uma faca dentro do CS2 de graça? Sim galera, eu particularmente já peguei diversas e diversas skins totalmente grátis e hoje posso passar para vocês muitas informações sobre esse assunto. E sim, é possível. Pode demorar mais, pode ser mais complexo, mas é possível, tá? Então eu peço para vocês, rapaziada, que vocês engajem esse vídeo para que eu possa estar passando todos esses métodos para vocês, sempre que surgir outros, tá bom? Então deixa o like aí, se inscreve nesse canal, se caso você não estiver inscrito, tá bom? Vamos bombar esse vídeo de like, se inscrever se você não estiver inscrito, tá bom? Então se você for inscrito, já te agradeço, porque você é um dos caras que está me ajudando, né? A alcançar os 100 mil inscritos, vocês são os meus prediletos, tá bom? Já pensou em ganhar skins grátis só de entrar no Discord? Apresento a vocês o Discord da 7 Star. Lá é possível participar dos sorteios grátis todos os dias. Fora o sorteio da Butterfly de mais de 10 mil reais. Então não fique de fora, entre no Discord, link na descrição. Vocês devem estar vendo aqui a minha tela, tá bom? Estou aqui, basicamente, no PGL.bet, tá bom? Ó, no momento aqui, como vocês estão vendo o meu bloco de notas, eu já fiz até uma básica... Um básico... Uma básica cola aqui, ó. Como conseguir uma faca de graça. Sites, bônus, afiliados, trocas e trades. Utilizando esses métodos, você vai ver e você vai conseguir, basicamente, a sua primeira faca dentro do Counter-Strike. Você duvida ou não? Vou te dar o primeiro passo para vocês desembolar essa questão e conseguir ganhar essa faca. Como que você vai fazer isso, Nele? Me explica. Antes de começar tudo, eu vou te apresentar o PGL.bet, o Keydrop.com e também a gente tem o GGdrop, que ainda não está criado o meu código, então você vai ter que salvar esse vídeo, tá? O meu código vai ser criado muito em breve, mas eu vou passar para vocês uma confirmação tudo mais correta depois. Mas é o seguinte, galera. Já deixando aqui claro para vocês um código muito interessante, que é o seguinte, você vai vir aqui no e-bônus, tá bom? E vai utilizar o promocode DNX. Quando tiver, tudo ok. Para você, basicamente, estar aplicando, estar participando, etc. Certo? DNXCS2, tá bom? DNXCS2 vai ser o nosso cupom novo, tá? Eu vou mandar fazer esse cupom aqui. E, basicamente, esse cupom vai te dar diversos bônus aqui dentro do GGdrop, certo? Aqui tem uma roleta, tá, rapaziada? Que você pode inserir o promocode, que vai ser DNXCS2. Acredita que quando esse vídeo sair, não vai ter criado o promocode. Ou vai? Não sei. Mas vocês podem estar experimentando aí mais para frente, ou entrar nesse vídeo um pouco mais para trás, porque ele vai te dar muito bônus, tá bom? Vocês me apoiaram uma vez, e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que, desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest, e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXCSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Tem a roletinha, como eu já falei, você pode ganhar skin, e você pode particularmente ganhar a faca já de início, assim. É meio raro acontecer isso, sim. Mas é possível, tá bom? Bom, galera, o segundo passo que eu vou passar para vocês, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o CSGO Polygon. O CSGO Polygon é um site, tá, guys? É um site também, que dá bônus e o sistema de afiliado que eu comentei com vocês. A primeira coisa que você vai fazer, como eu já falei, olha aqui no meu bloco de notas, é ir nesse link aqui, plg.bet. Você logou, loga com a sua Steam, é totalmente seguro. Você vai vir nessa área aqui, Bonus User, tá vendo aqui? E depois você vai vir entre promo code, e utilizar o promo code DNXCSGO. Tá bom? Você clica aqui, ativa, e você vai ganhar um bônusinho legal. Dependendo se você tiver a moeda de Major, aí que você vai ganhar mais saldo ainda, tá bom? Atualmente eu tenho 6 mil coins aqui, não é muito, mas basicamente já dá para mim sacar uma WP, dá para mim sacar muitas skins, tá bom? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, a WP, 15 mil, já tem 15 mil pontos. Aqui, já posso pegar diversas skins, dá para pegar WP Ateris, dá para pegar WP Fio de Teste, tá bom? Dá para pegar muita coisa, rapaziada, muita coisa mesmo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, só para vocês terem uma noção, vou pegar uma Fobos Fio de Teste, só para vocês verem se funciona ou não essa parada de ganhar skins, etc. Use o cupom lá, que vocês vão entender esse cenário, tá bom? Aparentemente, parece que chegou, já chegou, tá bom? Vamos ver aqui, vou abrir aqui a trade, a primeira skin, 6 reais, rapaziada, já começa toda a nossa área, de fazer o que? Juntar o saldo, juntar os negócios para ganhar a famosa faca, certo? Ou comprar, ou fazer da forma correta. O que é comprar? Eu quero ganhar dele, como que eu consigo essa faca de graça, irmão? Então, vocês basicamente, vai fazendo isso tudo aqui, e existe a famosa metodologia de troca, tá bom? Então, muito em breve, eu vou trazer um vídeo aqui no canal, explicando como que você pode trocar itens ruins, por itens bons, dentro dos negócios, né? Então, é isso aí, rapaziada, já passei para vocês essas informações, agora também, muito em breve, a gente vai trazer mais novidades para vocês, que é o seguinte, para quem não sabe, eu faço lives na twitch.tv, não é lives, eu faço também, mas eu faço RR, significa rerum, ou reprise, reprise significa vídeo não ao vivo, tá? Basicamente, o que significa, rapaziada, que eu não estou ao vivo, mas está passando alguns vídeos do canal, dentro daqui da Twitch, e vocês podem ir lá, assistir, e ainda tirar de bobeira, vaquinhas, skins, etc, tá bom, mano? É muito simples, você vai lá, você vai me seguir, tem quase 47 pessoas assistindo, você pode ver que não é brincadeira, nem nada, você vai clicar aqui, ó, no DNX Store, você vai só assistir a live, mano, farmar seus pontos, e vai trocar por skins, tá bom, rapaziada? E não tem complicação não, velho, não tem complicação não. Olha, eu já passei alguns métodos para vocês, agora também, galera, existe o método do Keydrop, método do Keydrop, o método do Keydrop é o seguinte, você vai vir aqui, vou colocar esse link no Google, do jeito que está aí, certo? E aí, mano, o primeiro passo que você tem que fazer, é utilizar o protocolo de DNX, CSGO, você vai clicar aqui, vai usar, você vai ganhar 0,55 centavos de saldo, usando esse cupom, além de você ganhar esse bônus de saldo, etc, você pode ter muitos outros benefícios, rapaziada, que é, basicamente, abrir caixas grátis, etc, e que se caso, se por um acaso, você vir cá, usar o cupom DNX, CSGO, no Keydrop, que é um dos maiores sites, para você abrir caixas, fazer essas coisas, você vai, basicamente, estar me ajudando, e se ajudando, por que você vai estar se ajudando? Porque eu estou fazendo um sorteio, de duas facas, para vocês, tá bom rapaziada, são duas facas, para vocês, totalmente de graça, como que faz, para participar dele, vou mostrar para vocês, como quais que são as facas, tá bom, e vocês podem tirar, uma conclusão maior aí, certo, aqui a gente tem, 115 pessoas, participando do nosso sorteio, não é muitas pessoas, 115 pessoas, é suave, você pode ter, muitas chances, de ganhar esse daqui, e são duas facas, rapaziada, então duas pessoas, vão ganhar, duas pessoas que participarem, o link, está aqui na descrição, do vídeo, então você pode só clicar, e já vai ser direcionado, para o K-Drop, certo, e além disso galera, ah Dino, eu não quero depositar, etc, mas você tem, o acesso ao código, você tem acesso, aos vídeos aqui do canal, que muitos vídeos aqui do canal, ensinam vocês, a ganhar saldo, de graça, dentro do K-Drop, eu particularmente, já estou ganhando, muito saldo no K-Drop, e transformando em skins, tá bom, eu, DNX, vou ficando por aqui, um grande abraço, para todos vocês, valeu, falou, e até a próxima, fui!